E a partir da próxima segunda-feira, o Rio Grande do Sul vai contar com um novo modelo de controle para o combate ao coronavírus, que é um sistema de alerta que vai substituir o de bandeiras que entrou em vigor em maio do ano passado. Reportagem no ar. O novo modelo estadual de enfrentamento à pandemia deve entrar em vigor no dia 10 de maio e vai substituir o sistema de bandeiras que completa um ano. A ideia é deixar de lado as complexas fórmulas matemáticas usadas atualmente e estabelecer um sistema de gestão compartilhada com os prefeitos. É um sistema que imaginamos vai reforçar a governança, vai reforçar essa gestão compartilhada com os municípios que são muito importantes na estratégia para poder fazer aplicar na ponta essas formas de restrições que ajudem a preservar a vida, a saúde dos gaúchos e ao máximo conciliar com as atividades econômicas. O governo gaúcho vem tendo ao longo das últimas semanas reuniões com prefeitos, deputados e entidades empresariais. As 21 regiões Covid, separadas hoje no mapa do distanciamento controlado, seguirão sendo utilizadas. O novo modelo estabelece um sistema de alertas. A equipe técnica do governo irá monitorar permanentemente a situação da pandemia em todas as regiões. Assim que alguma delas apresentar aumento no número de casos ou colapso na saúde, os prefeitos terão que apresentar quais as providências serão tomadas. Se as providências forem consideradas suficientes pelo gabinete de crise, ok, segue a região gerenciando. Se não forem, bom, aí partimos por uma reunião com a região, buscamos fazer uma intermediação e, em última análise, em último caso, uma intervenção na região em função de alguma necessidade excepcional de restrições maiores. O Estado deve estabelecer as restrições mínimas que os municípios terão que seguir, como o uso obrigatório de máscara em ambiente coletivo, aberto ou fechado. Também haverá protocolos padrão, compostos por um conjunto de regras ajustadas de acordo com o quadro da pandemia. As informações usadas para determinar os protocolos, já na próxima semana, são publicadas diariamente em boletins pelo governo. E, dessa maneira, o processo deverá ser simplificado.